Moise Mugenie foi espancado até a morte no quiosque Tropicália na Orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste Carioca, na semana passada. O africano trabalhava por diárias no local, servindo mesas na areia e, segundo parentes, tentava cobrar dois dias de pagamentos atrasados, quando foi brutalmente espancado a golpes de taco de beisebol. A vítima teve pés e mãos amarrados com um fio depois de sofrer uma sequência de agressões. O laudo do Instituto Médico Legal indica que a causa da morte foi traumatismo do tórax causado por uma ação contundente. Os três suspeitos detidos podem responder por homicídio duplamente qualificado, por impossibilidade de defesa da vítima e meio cruel. Um dos envolvidos, Alisson Cristiano Alves de Oliveira, admitiu as agressões, mas negou que quisesse matar a vítima. Moise veio para o Brasil em 2014 com a mãe e os irmãos como refugiado político. Fugiu da guerra e da fome. O caso alerta para crimes contra negros e refugiados no Brasil. O caso alerta para crimes contra negros e refugiados no Brasil. Em seis anos, cinco congoleses foram mortos no país. O embaixador do Congo no Brasil, Mutombo Nisenda, afirma nunca ter recebido respostas do Itamaraty. Através de nota, a embaixada informa que, se não houver respostas, o país africano irá encerrar as atividades mineradoras do Brasil na República Democrática do Congo. Outras informações você vê dentro da nossa programação. Rodrigo Gomes para o Plantão Boletim TV Universo.